A ideia desse filme me pegou, eu não sou muito fã de filme de ação e tal, mas a ideia realmente me pegou. Mas será que o filme é bom? Será que eu gostei? Fica aqui pra descobrir. Power, filme de ação original Netflix, dirigido por Ariel Skullman e Henry Jost. Os dois dirigiram também Nerve, que inclusive tem uma crítica aqui no canal, vou deixar um card e um link na descrição se você quiser ver depois. E também Atividade Paranormal 3 e 4. Antes de tudo, eu quero avisar que esse vídeo não vai ter spoilers, assim como eu faço toda semana aqui. Eu sempre trago críticas aqui no canal de filmes novos, sempre sem spoilers, até porque muita gente vem ver pra saber se vai ver o filme ou não. As cenas que eu vou comentar aqui durante o vídeo são coisas que você pode ver no trailer, por exemplo, e que não vão comprometer a sua experiência com o filme. E são coisas que eu preciso comentar aqui com vocês, pra vocês entenderem o que eu achei do filme, beleza? Na história, uma nova pílula surge e começa a ser traficada na cidade de New Orleans. Ela dá um super poder diferente pra cada pessoa que a toma por 5 minutos. E as consequências disso começam a ser catastróficas pra cidade. A gente acompanha uma garota que trafica essas pílulas e que tem a ajuda de um policial, que é o seu cliente, e a encoberta. Os dois, com a ajuda de um ex-soldado que procura vingança, vão atrás das pessoas que estão criando essas pílulas e usando seus usuários como cobaias. Esse filme me chamou muita atenção, não só pela proposta, que é bem interessante, mas também pelo elenco do filme. A gente tem o Jamie Foxx, que ganhou o Oscar aí por Django Livre, do Kent Tarantino, que faz o Arch, que é o ex-soldado, que é o protagonista aqui do filme. A gente tem também o Joseph Gordon-Levitt, que faz o policial Frank, que o cara é conhecido por vários trabalhos, mas entre eles eu posso citar A Origem, que inclusive vai ter uma live aqui no canal sobre A Origem no dia 29 de agosto. Então se inscreve e ativa as notificações aí pra você saber quando vai ser o horário da live, quando ela começar também. A gente ainda tem a Dominique Fishback, conhecida aí pelo Ódio Que Você Semeia, que faz a Robin, que é a garota traficante. E também, pra minha surpresa, o brasileiro Rodrigo Santoro, que faz aqui o vilão, o Big, que é o cara que tá por trás de toda essa produção, dessas pílulas. Esse filme, por ele envolver superpoderes e tudo mais, ele tem meio que uma pegada de filme de super-herói ali, até porque é uma grande produção da Netflix, com certeza. Mas, na verdade, ele é um filme de ação policial. Quem já me acompanha aqui sabe que esse não é o gênero que eu mais gosto, nem de herói, de ação, mas eu me divirto se o filme for bom, ou se pelo menos ele soubesse ser competente em entreter, e acho que esse filme aqui faz isso muito bem. Essa proposta de cada personagem ter um poder específico e inesperado quando consome a droga é interessante, porque isso faz a gente querer saber não só o poder dos personagens ali do filme, que também usam a pílula, mas também dá uma diversidade pros vilões que vão aparecendo ali durante o filme. Então tem o cara que pega fogo, tipo o homem tocha, tem um cara que fica invisível, tipo um camaleão, então ele se camufla. E isso é muito bacana e é bem explorado pelo filme, junto ali com a dinâmica da história e das características de cada personagem. O filme é bem dinâmico, apesar dele ter quase duas horas ali, mas são duas horas que são bem preenchidas com os conflitos. O filme não perde tempo esticando muita coisa, ele vai sempre direto ao ponto, às vezes até subvertendo o que a gente tá esperando de alguns momentos, que por exemplo ficariam mais emotivos, o filme subverte isso, fala, opa, peraí, espera um pouco, vamos voltar pra a ação. Esse dinamismo no filme eu achei bem legal, mas ele tem um probleminha ali em como ele conduz a história através do nosso envolvimento com os três personagens, que é um problema que eu já vou falar daqui a pouco. Visualmente o filme é até que bacana, a edição ela é ágil, então ela dá esse dinamismo pro filme que eu falei, mas as cenas de ação que envolvem os personagens que tem superpoderes, elas flutuam muito porque algumas sequências são legais e outras são bem fracas, por exemplo a parte do cara que pega fogo que eu falei. É uma sequência que poderia ser legal, mas dá pra gente ver que em muitos momentos a imagem fica estranha, com o efeito de fagulha de fogo por cima, de fumaça, que provavelmente foi colocado ali pra disfarçar o efeito de computação gráfica da cena, mas no momento da ação ali, isso incomoda. Cenas de ação tem muita informação acontecendo rápido ao mesmo tempo, então se tem algo na tela atrapalhando, atrapalha o nosso entendimento da cena. Já em outro momento ali, eu não sei se foi uma opção pra maquiar ou alguma coisa, ou se foi uma escolha mesmo pra cena, ele faz algo que eu achei bem legal, que é uma cena onde os personagens estão lutando dentro de uma festa ali, e a gente acompanha a luta de dentro de uma cabine de vidro blindada no meio do salão. Aí a câmera vai girando ali dentro daquela cabine de vidro e a gente vai vendo o pau quebrando ali fora. É uma cena muito angustiante, principalmente por essa construção dela, de como a gente vê aquilo. A gente tá vendo a briga ali, mas a pessoa que tá ali dentro tá gritando desesperada, e isso dá um efeito bem legal na sequência. Então o filme tem altos e baixos nesse momento de ação, nesse sentido, mas não é algo que eu acho que estraga a diversão do filme. Outra coisa que eu falei que ia comentar, e acho que aqui foi o maior problema do filme pra mim, é o desenvolvimento dos personagens durante a história. Até a metade do filme a gente tem um grande foco ali na personagem da Robin, e o filme mostra bem ali pra gente as motivações dela, por que ela tá fazendo aquilo, de traficar a pílula e tudo mais, quais são as ambições dela. E isso vai bem legal até a metade do filme, quando ela se envolve ali com o Archie, que é o ex-soldado, e é o protagonista do filme. Então só a partir da metade do filme é que a gente começa a ter realmente um foco na história do protagonista. Apesar de ser um personagem que aparece desde o começo, e que move toda a história ali, de início a gente não sabe as motivações dele, daí quando as motivações dele são reveladas fica esquisito, porque parece que até a metade do filme a gente tá acompanhando uma coisa se desenvolvendo, e depois na outra metade do filme é outra coisa. Tudo isso atrelado ao fato principal de eles estarem junto com a polícia ali, querendo chegar na fonte dessas pílulas e impedir isso tudo. Mas mesmo assim eu não acho que isso seja algo que comprometa a nossa diversão com o filme, é só uma chatice minha mesmo. Eu achei um filme bem divertido de assistir, tanto pela ideia quanto pela história, que no fim das contas acaba sendo bem fechadinha, e entrega uma experiência bem completa e muito divertida, pelo que ele se propõe a fazer, então eu recomendaria Power. Então é isso, se você for assistir, ou se você já assistiu Power, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o filme. Também queria dar o recado de novo, que no dia 29 de agosto vai rolar aqui a live do Cine Club, sobre A Origem, que é um filme que está na Netflix, dá para todo mundo assistir, e a ideia é que todo mundo assista e a gente vá discutir na live lá sobre o filme, então vai ter spoilers, porque a gente vai falar sobre o filme, teorias, se o peão está rodando, tudo mais, até para ser um esquenta para o Tennis, que é o filme do Nolan também que está vindo aí. Então marca aí na agenda dia 29 de agosto, e se inscreve no canal e ativa as notificações para você saber o horário da live e quando a live começar também. Agora o canal também está com uma campanha no Apoia, se você pode ajudar a manter o canal existindo a partir de um real só por mês, e se você não puder ajudar financeiramente, você pode ajudar o canal divulgando ele para os seus amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso. Porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso. Fiz tudo errado. Falei tudo errado. Pera. No dia 29... Eu estou fazendo tudo errado. Mais... Pera, pera. Pera. Que inferno. Tudo bem. Foda-se. Fala assim mesmo.